Fala aí galera, tudo bom com vocês? É rapaziada, a coisa tá ficando feia. Ontem postei um vídeo falando da GSX-S750, que a Suzuki tinha alterado o preço dela, infelizmente, pra mais. E acabou que me pediram pra falar da MT-09 também. Ao chegar no site, me deparei com o aumento do preço da mesma, ou seja, não foi só a Suzuki que andou mexendo no preço das motos. É rapaziada, o sonho de ter moto 0km desse segmento tá ficando cada vez mais distante. No site, a MT-09 atualmente tá custando R$ 48.590, sem o frete incluso. Isso quer dizer que na concessionária vai beirar os R$ 50 mil fácil. Pior ainda, tem concessionária que vai cobrar mais que isso, não tenha dúvida. A moto é boa? Sim, ela é uma excelente moto, tem review dela aqui no canal, mas na boa galera, não vale tudo isso. Assim como eu sempre falo, no Brasil você nunca paga o que vale, sempre paga mais em tudo. Se quer algo, não tem jeito, ou você paga o que pedem, ou simplesmente fica sem. Mas o que acontece? Além de termos empresas que visam lucros exorbitantes, que exploram o trabalhador brasileiro até onde não dá mais, tem agora também a alta do dólar, sinceramente não sei onde vamos parar desse jeito. Lembro que já cheguei a ver no site a MT-09 custando R$ 38 mil, tempos a taça. Agora custa R$ 10 mil a mais. Sei que teve atualização, mas mesmo assim não valoriza a moto a esse ponto. E por falar em atualização, no Brasil sempre demora demais pra acontecer. Inclusive, isso é outra falha das montadoras no país. Enquanto lá fora eles têm do bom e do melhor, aqui ficamos com a sobra e apreciamos as belezinhas lá fora só pela internet, que é o único jeito de termos acesso. É de se preocupar, quando você vê uma MT-09 beirando R$ 50 mil e isso no site, desanima e muito. Particularmente sou fã da MT-09, mas eu não tenho coragem de pagar esse preço. Quem tem dinheiro, beleza, mas eu não tenho bala na agulha pra isso. Portanto, sobe certo. E vocês galera, tem se assustado com tudo isso também? Comenta aí a respeito desse aumento de preço da MT-09, fique à vontade pra desabafar. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, não custa nada. Cheque sua inscrição, ativa o sininho e você vai se manter sempre informado. Me siga também no Instagram, o link tá na descrição. Forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto e vamo que vamo.